Estou chegando na minha casa, levei um susto, a vira-lata. O que você tá fazendo? Você vai ficar presa aí qualquer hora, meu. Você vai ficar presa aí. Vem cá. Seu olho vai sair pra fora, meu. Vai pra dentro. Gabi, vai pra dentro, Gabriela. Gabi, tô falando sério, vai pra dentro.